Mulher negra, negra mulher, mulher guerreira, guerreira tu és, mulher de trajes africano, ó mulher negra, dos teus seios caídos me alimentei, dos teus lábios ouvi o meu nome chamar, e do teus olhos vi lágrimas de tristeza, mas também vi lágrimas de alegria. Mulher negra mulher, bela e apaixonada, com um sorriso de felicidade, ao ver o seu primogênito nos seus braços, mil beijos foram dados, mil abraços foram realizados, ó mulher negra em te procurei abrigo, em te procurei refúgio, se há alguém que matou minha, saudade és tu mulher africana, és tu mulher angolana, Com os teus cabelos brancos, tantas décadas você viveu, de ti mil lembranças guardei, por ti um homem hoje me tornei, e no seu peito encontrei minha luz, mulher negra é guerreira, guerreira és minha negra.